Olá, segunda-feira, 14 de dezembro. Hoje a gente conversa com a professora Maria José Fernandes da Unesp. Ela vai falar sobre um importante programa de incentivo à formação de professores, o PIBID, que está ameaçado de ser extinto. Quase todos os trabalhos que estão nesta sala, numa escola municipal de Bauru, fazem parte do PIBID. Em todo o país, são 313 projetos e mais de 90 mil bolsas, distribuídas para iniciação à docência, supervisão e coordenação. Presente de Natal que nada, tem pai que já está atrás do material escolar. Promoções de troca de coleção favorecem a compra antecipada. Fim de ano é a época em que o comércio espera bons resultados com as vendas de Natal. Mas alguns estabelecimentos e os principais interessados, os pais, já estão de olho em itens que são comuns a partir de janeiro. A venda de material escolar. Em vários estabelecimentos, já é possível encontrar promoções para atrair os clientes. É o caso dessa papelaria na zona sul de Bauru. Por aqui, as novidades para 2016 já estão nas prateleiras. Mas o consumidor ainda pode encontrar boas ofertas com a liquidação de estoques. A gente nota que em dezembro tem um grande aumento de procura de material escolar. Os pais aproveitam para pegar as promoções. Bastante itens de 2015 a gente consegue queimar agora em dezembro, deixar com até 60% de desconto, em caso de mochila, lancheira e estojo. E também tem muita opção da linha 2016, que a gente já recebeu. Então os pais têm mais opção agora para escolher capa, estilo, modelo, do que em janeiro, quando começam já as aulas. Além da variedade de produtos e ofertas, optar pela compra do material escolar ainda em dezembro tem outras vantagens. Alguns pais preferem pesquisar os preços com mais tranquilidade para não ter que enfrentar a correria de janeiro. Em primeiro lugar, porque você evita aquelas filas quilométricas que acontecem em janeiro, na véspera das voltas aulas. Em segundo lugar, que já mata a ansiedade da criança, que vê a lista e fica desesperada para ter coisa nova. Enfim, eu acho que é uma praticidade, com conforto, um pouco de melhoras de preços também, porque todo janeiro temos altas, temos outras contas para serem pagas. De acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares, o material escolar deve ficar 10% mais caro em 2016. Enquanto produtos fabricados no país, como lápis, canetas e borrachas, devem ter uma alta de 12%, mochilas, lancheiras e estojos podem subir até 30%. Para esse economista, aproveitar a baixa procura por esses produtos no fim do ano pode ser uma boa estratégia de economia. Nesse final de ano, os pais que se dedicarem um pouquinho a isso vão ter uma economia significativa. Nós estamos vivendo uma época de inflação crescente, então a tendência de alta de preços generalizada, e principalmente em material escolar, que o início do ano é o forte da demanda, pode ter um acréscimo de preços com novas coleções, com tudo isso. Mas não é apenas a inflação que pode pesar no bolso dos pais na hora de comprar o material escolar. Produtos licenciados com personagens infantis costumam ser os mais caros das papelarias. Por isso, a melhor opção é pesquisar os preços e negociar com as crianças. Escolher bem os produtos que compõem a lista faz a diferença no valor final da compra. Este gerente comenta que, dependendo dos itens escolhidos, o preço pode ter uma variação grande. Ele pode pagar de R$ 80 a R$ 300. Isso pode estar sendo influenciado exatamente com a escolha do material, principalmente se ele for comprar produtos licenciados e da moda, porque existe um custo adicional em tudo que é licença. Por isso, para economizar, os pais devem fazer a lição de casa e colocar na ponta do lápis o que compensa na hora de comprar o material. Além disso, essa é uma oportunidade em que os pequenos podem aprender a fazer economia desde cedo. É o caso do Maurício. Ele prefere comprar o material no fim do ano para aproveitar os descontos. E as filhas Giovanna e Carolina já sabem. Para não gastar muito, o jeito é negociar. Existe uma negociação com elas, tentando atender o que elas pedem e também se preocupando um pouco com a aquisição e com o valor do produto. Tipo, quando eu quero comprar o estojo, ao mesmo preço da mochila, não posso comprar as duas. Eu tenho que comprar ou o estojo ou a mochila. A semana começou com o tempo mais estável aqui em Bauru, mas não estão descartadas pancadas de chuva, principalmente no fim do dia. Quem dá os detalhes da previsão para a semana é o meteorologista Thiago Guerreiro, no boletim do IPMET. A semana começa com um tempo não tão instável, mas a característica da estação ainda impera. Ou seja, a variação de nebulosidade e períodos com pancadas de chuva, principalmente à tarde e início da noite, devido à associação do aquecimento do sol durante o período do dia. O fato de ocorrer ou não chuva nesse período mais característico, às vezes pode ser intensificado por algum sistema, alguma baixa pressão, e desenvolver chuvas mais intensas, caracterizadas até como tempestade, é bem possível. A previsão ainda para o final de semana não está feita, mas já dá para ter uma ideia, devido à característica que o clima vem se apresentando, então provavelmente ocorrerá pancadas de chuva no período da tarde e início da noite. O pessoal que vai viajar ou quer fazer alguma programação, pode estar acompanhando a previsão do tempo, que é atualizada de hora em hora, às vezes até de menos período de tempo, através da página do Instituto. Agora tarde chove em pontos isolados do Estado, com uma concentração na região oeste, na divisa com o Paraná. A tendência de pancadas de chuvas, especialmente à tarde, se mantém nesta terça-feira. Em Bauru, as chances de termos chuva hoje são bem baixas. Amanhã estão previstas pancadas no fim do dia. Agora, a umidade do ar é de 46%. Temos ventos de brisa a 4 km por hora. Hoje a temperatura variou dos 21 aos 33 graus. Nesta terça, a mínima prevista é de 22 e a máxima é de 29 graus. No próximo bloco, você vai conhecer um programa que ajuda na formação de professores, que é desenvolvido pela Unesp. São universitários que se preparam para atuar em sala de aula, mas já fazem projetos com alunos em escolas públicas de Bauru. Voltamos num instante só. A FUVEST divulgou hoje a nota de corte da prova da primeira fase do vestibular 2016. É o número mínimo de pontos necessários por carreira para o candidato seguir para a segunda fase. O curso com a maior nota de corte é o de Medicina em São Paulo. O vestibulando precisa ter acertado 73 questões para seguir adiante no processo. A segunda nota de corte mais alta é 72, para Medicina também, em Ribeirão Preto. Engenharia Aeronáutica em São Carlos é o terceiro que exige a maior pontuação, 67. Você pode conferir a nota de todos os cursos no site da FUVEST. Você vai conhecer agora um projeto desenvolvido pelo curso de Pedagogia da Unesp, que ajuda na formação de futuros professores para as práticas em sala de aula. Eles fazem parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID. O problema é que a verba do programa, que é federal, está ameaçada. Aqui em Bauru, os bolsistas transformaram a rotina das crianças de uma escola municipal. Um dia, a gente viu uma imagem que teve que precisar de 50 pessoas só para abraçar ela, de tão gorda que é, porque ela guarda água, porque ela vive em um lugar seco. E também, quando as pessoas visitam ela, eles ajoelham e deitam no chão, porque ela dá remédio, dá um monte de coisa para nós. A história contada por Leandro é do Baobá, árvore nativa da África e que no Brasil virou símbolo de luta dos negros. Ele é aluno da Escola Municipal Núcleo de Ensino Renovado de Bauru. Aprendeu sobre a Baobá com estudantes do curso de licenciatura da Unesp. Eles fazem parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID, que tem o objetivo de preparar futuros professores para as práticas em sala de aula. Nesta escola, são alunos do curso de Artes Visuais da Unesp, que trouxeram atividades como confecção de bonecas, pintura de tecidos, elaboração de máscaras em papel machê e noções de áudio e vídeo. Mariana mostra a boneca que fez como parte da pesquisa, que irá compor o trabalho de conclusão de curso. O objetivo era disseminar a cultura afro, que é algo que já é lei aqui no Brasil e que a gente percebe que não é muito trabalhado nas escolas, por vários fatores. Então, é fundamental a gente trabalhar com essas crianças, que a maioria tem essa descendência afro, eles não se reconhecem. Então, o nosso trabalho é esse reconhecimento dessa cultura, dessa identidade que tem neles mesmo. Tiago Estefanin elaborou com os alunos do nono ano do Ensino Fundamental um vídeo que relata o dia a dia da escola. Pela empolgação dos estudantes, a iniciativa foi um sucesso. É um fato da gente lembrar a escola, lembrar coisas antigas que a gente não sabia, lembrar o livro da vida, fotos antigas. Aprendi a fazer vídeo no computador que eu não sabia fazer. Aprendi a fazer, aprendi a filmar, assim, como filmar, filmar mais devagar, filmar com o tripé, é bacana. A gente fez um trabalho sobre linguagem audiovisual, de criação de vídeos, e a gente partiu inicialmente do roteiro da equipe e de como funciona a linguagem audiovisual, como se usa o vídeo, quais são as potências do vídeo, como se pode usar o vídeo, em quais utilidades, em quais aplicabilidades. Quase todos os trabalhos que estão nesta sala, numa escola municipal de Bauru, fazem parte do PIBID. Em todo o país, são 313 projetos e mais de 90 mil bolsas, distribuídas para iniciação à docência, supervisão e coordenação. O projeto pretende aperfeiçoar e valorizar a formação de futuros professores para educação básica. O grande diferencial desse programa de iniciação à docência é o apoio que se tem, e o link que se faz entre a universidade, as escolas, a comunidade, os professores que estão em exercício e os futuros professores que estão num processo de formação universitária. O trabalho conduzido pelos alunos da Unesp tem enriquecido as aulas e motivado os alunos. Sempre gostei de ter estagiários, mas não como esses do PIBID. Eu sempre recebi os estagiários, mas de observação. Esse do PIBID a gente pôde elaborar melhores projetos, trabalhando juntos. Eles tomaram posse mesmo do trabalho. Foi muito gratificante, muito gostoso. Os alunos da Unesp recebem bolsa de 400 reais por mês do PIBID. Mas o recente anúncio de um possível corte das verbas do governo federal coloca em xeque a continuidade de vários projetos. Quem vai ser mais lesada é a sociedade civil. Por quê? Porque nós estamos na universidade preparando futuros professores para exercerem a docência. Os professores de arte são aqueles que mais faltam, é o menor número de professores que são formados. Então, esses meninos, essas meninas, esses licenciandos, quando eles vão para a rede, que eles são absorvidos nos concursos públicos, eles vão fazer realmente toda a diferença. Como que eu vou conseguir me manter na faculdade, com as minhas pesquisas, se eu não tiver essa ajuda, que é fundamental? Se isso acabar, eu vou com certeza deixar de participar de eventos, deixar de comprar livros, de me atualizar, por falta desse dinheiro, que é assim que eu uso essa verba que me ajuda todo mês. Depois do intervalo, a gente continua a falar sobre a importância desse programa. Vamos receber a professora da Unesp, Maria José Fernandes. Daqui a pouco, voltamos já já. O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, que permite projetos em escolas aqui da cidade, como acabamos de ver na reportagem, poderá sofrer cortes no próximo ano. Para falar mais sobre a importância desse programa, convidamos a professora da Unesp, Maria José Fernandes. Professora, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Obrigada, Larissa, pelo convite. Professora, esse programa, o PIBID, a função principal dele é a formação de quem está na universidade, para dar aula depois. Isso, o PIBID, ele surgiu, ele faz parte de uma política nacional de formação de professores, e ele começa inicialmente em 2007. Na Unesp, nós participamos pela primeira vez no edital em 2009, e o principal objetivo é fomentar a formação de professores no Brasil, de maneira que a gente possa ter uma formação qualitativa para esses alunos, tendo em vista que nós temos uma falta de professores, principalmente em algumas áreas, química, física, matemática e biologia, principalmente. Então, esse programa, ele vem com esse objetivo, de favorecer a formação de professores no Brasil, a formação inicial. Isso, diretamente, como resultado desse projeto, porque ele é um programa que envolve a universidade e a escola, ele também provoca alterações no movimento que a escola realiza. Então, assim, é a formação inicial, mas também a formação continuada dos professores que fazem parte dessas escolas. Como nós vimos na reportagem, ele acaba atualizando as práticas de quem já está na rede, quem já está atuando também, né? Sim, porque algo que é fundamental no PIBID, que é um grande diferencial desse programa, é que nós temos, além do acompanhamento da universidade, porque todas as licenciaturas têm um professor que é responsável pelos projetos. E na escola, nós temos os professores supervisores. Então, são professores que também recebem uma bolsa, que eu vejo como algo, um reconhecimento desse trabalho que eles realizam, e eles acompanham esses alunos. Esses professores, eles participam dos horários de trabalho pedagógico coletivo, então, todas essas inovações, eu diria que o PIBID gera na escola, acabam refletindo no corpo docente como um todo. E como esses alunos que participam do programa, eles são escolhidos? E essas atividades envolvidas são todas consensuais, trabalhadas junto com os professores da escola? Todos os alunos envolvidos, eles, obrigatoriamente, eles participam de um edital de seleção. Então, todas as licenciaturas na Unesp estão hoje envolvidas, são 47 licenciaturas nos diferentes campos, e aqui em Bauru, nós temos, são oito subprojetos. Todos eles abrem um edital de seleção, os alunos se candidatam. Esse aluno, ele tem que ter também um perfil para participar, porque ele tem que ter disponibilidade de tempo, há uma exigência de dedicação ao programa, e aí eles vão para a escola, mas as atividades, elas não são só na escola. Então, elas envolvem, elas se dão justamente nessa relação entre a universidade e a escola. Então, eles têm que considerar as necessidades que a escola tem, não é simplesmente desenvolver, pensar em um projeto que seja bom para a universidade, mas que muitas vezes não é bom para a realidade da escola. Então, ele é sempre decidido, não é imposto, mas ele é sempre decidido nessa relação, que é uma relação de coparceria. Só na Unesp, a professora me explicava que são quase mil bolsistas que participam do PIBID, não é professora? E esse programa, ele é financiado pela CAPES. A CAPES é a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é um órgão ligado ao Ministério da Educação, e a CAPES já noticiou que vai haver corte no programa, professora? Sim. Na Unesp, nós temos, são quase mil alunos envolvidos. Aqui em Bauru, são mais de 100 alunos que são bolsistas do PIBID, mas como um todo, nós somos em 1.231 pessoas envolvidas no PIBID da Unesp. Entre orientadores? Isso, entre coordenador de área, que é o professor da universidade, o professor supervisor e os bolsistas de iniciação à docência. Esse programa, ele começa e ele vai crescendo no Brasil. Então, ele começou inicialmente com as universidades federais, depois as estaduais, foi envolvendo as confessionais, as particulares, e hoje são 92 mil bolsas no programa. A CAPES, recentemente, começou a anunciar, principalmente a partir de julho do ano passado, de 2015, deste ano, algumas mudanças no projeto, no programa. E essas mudanças, elas implicarão em cortes, o que eles têm chamado de contenção de despesas. Então, já sabemos que, por exemplo, que nós teremos os alunos que completam 24 meses no programa, serão desligados em março de 2016. Nós não temos recebido verbas para compra de material, porque para desenvolver essas atividades, como nós vimos no NER, você tem um custo para isso. Então, além das bolsas, o PIBID, ele também tem um recurso para custeio. Em 2015, nós já não recebemos material de custeio. A verba que estamos usando é a verba de 2014. Então, teremos cortes nessas verbas e também nas bolsas dos alunos envolvidos. Então, assim, não conseguimos ainda dimensionar muito bem na Unesp qual será o tamanho desse corte, porque o programa na Unesp é um dos maiores do Brasil, são mais de 300, como foi dito na reportagem. Mas na Unesp, nós estamos em oitavo lugar no Brasil em número de bolsas. Então, ainda não tivemos tempo, porque nós estamos muito envolvidos até na luta pela própria manutenção do programa e com as características que ele tem. Então, o impacto será muito grande e vocês estão se mobilizando para evitar isso? Sim, para evitar, porque esse programa, ele traz mudanças muito significativas na formação dos alunos. Nós consideramos e também pesquisadores da área da educação, que têm se debruçado um pouco sobre o PIBID, consideram que é o principal programa de formação de professores que nós temos hoje no Brasil. Tá certo, professora. A gente acompanha e espera que não tenha o custo, que não inviabilize a realização desses projetos aqui na Unesp. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Larissa. Fico à disposição para maiores esclarecimentos em outros momentos. O Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã no nosso horário de costume, às seis e meia da noite, ao vivo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho